E o grande acontecimento de hoje é este almoço do PH Revista, que já é tradição e faz parte do calendário anual. A Espanha veio realmente fazer todo o grambu dessa linda festa. As mulheres com seus trajes, totalmente espanholas, assim como eu, adiantaram essa bela festa. E a cobertura completa pra você a partir de agora, aqui no Programa Nobre. E se a festa é pra vir com a tradição de uma espanhola, olha aqui a Ana Graziella. Veio realmente bem caracterizada, tá linda, parabéns. Ah, obrigada. É sempre um prazer participar das festas que Pergentino proporciona. São as melhores festas, especialmente essa do Carnaval, em que ele capricha e se esmera pra proporcionar pra todos nós paraíso uma tarde festiva de muita alegria, de muita amizade, de muita união. E a festa tá linda, né? É, a festa, como eu disse, ela é sempre muito caprichada. E aí a gente pode se divertir aqui com muita tranquilidade, com muita harmonia e aproveitar o Carnaval. E se ciúme vai às raias da loucura e eu não consigo me controlar. E se ciúme vai às raias da loucura. E quando ela passa por graça, fazendo pirraça, e a turma da praça fazendo piu-piu, piu-piu, piu-piu. E dizendo, é gostosa, é gostosa, é gostosa, parece que um avião, meu coração vai frudir. Mais uma vez, é uma festa que marca o início do Carnaval aqui em São Luís, em grande estilo, feita pelo nosso amigo, o grande colunista, que é argentino-olana. É o trigésimo almoço e é uma felicidade. E celebrar a Espanha, que é um país colorido, um país de uma cultura riquíssima, agregou valores junto ao nosso Brasil. Então eu tenho certeza que vai ser uma festa com muita animação, com participações especiais. Temos agora o Bicho Terra, mas tem muita surpresa daqui pra de noite. Bom Carnaval pra todos. A festa de BH pra mim é uma maravilha. O que a gente fica descontraído, a decoração maravilhosa, tudo em pé cabo, é maravilhoso, divino. E sempre presente nas festas e no almoço do BH, na atendida pequena. E com alegria, né, aproveita cada momento. Olha, é um prazer nos encontrarmos aqui, nessa cobertura maravilhosa. Você, mulher, dinâmica, famosa por todos os eventos que você fez. Eu tive a honra de participar e hoje aqui na festa do BH, que nós não podemos nos fazer ausentes. Nós seremos sempre presentes por essa grande festa que ele faz para a sociedade maranhense. Sucesso sempre! E quem recebe em grande estilo esse almoço do BH é aqui a Évila, que é proprietária aqui do Palácio. Évila, você já recebeu o BH em várias festas e mais um ano no BH aqui. Para a gente é uma recepção muito grande, a festa dos nossos amigos, a equipe da festa que está feita no Palácio. E agradecer a Deus e a todos vocês que estão aqui nessa festa maravilhosa. Bom, BH, cada ano se supera. Esse ano temos a Espanha. A Espanha tem uma tradição muito forte. As sevilhianas, eu amo a Espanha, eu conheço toda a região de Andalicia. E ele trouxe, nos reforçou essa viagem. As fotos, os painéis, tudo maravilhoso. Eu estou me sentindo em Espanha. Maravilhoso. Realmente, ele sente a clã. Deram o show. Maravilhoso. Na década sete, na lóia do São Tietê, na bala alfaiola brilhar. A naval, na Bahia, oitava maravilha. Nunca irei te deixar. Meu amor. Eu vou, quero ouvir vocês. Eu vou. Atrás do teu elétrico, vou. Nossa mão levantou aqui do amor. E agora, com esse casal aqui, maravilhoso, que está sempre prestigiando o PH. Assina Valadão, doutor Valadão. Doutor Valadão, o senhor como homem, vendo as mulheres vestidas aí de espanhola. Olha, mais uma vez, a festa do PH está arrasando. Bonita, lógico, minha mulher também está muito bonita. E quero dizer, Madalena, que é sempre um prazer estar nas festas de PH, porque são festas de um bom gosto, uma boa decoração, uma boa música. Então, tudo nos faz feliz. E aqui a gente descansa um pouco e foge um pouquinho da vida do cotidiano. A festa do PH é sempre muito legal. A gente cura todos os amigos, a gente não vê há muito tempo. E já faz parte do calendário anual, tradição em São Luís, é o almoço do PH. Esse ano com o tema espanhola para as mulheres que vieram dez lombrando para essa bela festa. PH, mais uma vez, parabéns e a festa está linda. São trinta anos de sucesso, graças a Deus, trinta anos de sucesso do almoço de carnaval do PH. É uma festa com os amigos, para os amigos, de uma grande confrateriação única no Brasil. Porque ela é diferente do que é só dos amigos. Não tem estranho, só as pessoas que fazem mais vida, a vida social do Maracanã. E esse ano com o tema espanholas e ciganas, as mulheres vieram lindas. O tema espanhol é sempre lindo. Você vê a música, que maravilha. Então está lindo. E esse ano com o tema espanhol. 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 Tchau.